O Brasil deve ter produção recorde de grãos neste ano. A previsão é do último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Devem ser produzidos mais de 271 milhões de toneladas de grãos. Essa é a maior colheita já registrada dentro da série histórica de produção de grãos no Brasil. Em comparação com a safra passada, 2021, tivemos um crescimento de 5,6%. Ou seja, 14,5 milhões de toneladas superior à safra passada. Mesmo com uma queda de 10% na produção em relação à última safra, a soja segue como principal produto cultivado. Devem ser colhidos 125 milhões de toneladas de grãos, apesar da colheita ter sido prejudicada pelas altas temperaturas no Paraná, Santa Catarina e em parte do Mato Grosso do Sul. Já o milho terá produção recorde, 30% maior do que o ciclo anterior e deve chegar a 113 milhões de toneladas. O trigo também vai ter a maior produção da história, com colheita superior a 9 milhões de toneladas. A área plantada no Brasil nesta safra chegou a 74 milhões de hectares, 6% maior do que a anterior. Conforme anunciado pela Conab nas perspectivas para a agropecuária na safra 22-23, o Brasil deverá produzir a maior safra da história, com uma expectativa total de 308 milhões de toneladas. O IBGE também divulgou a previsão de produção de cereais, leguminosas e oleaginosas para 2022. A safra deve ser de mais de 261 milhões de toneladas, 3,3% maior do que a de 2021. O arroz, o milho e a soja, os três principais produtos desse grupo somados, representam mais de 90% da colheita.